Fala pessoal, tem migração em massa acontecendo no mercado. Dois ou mais estriplos diamantes tomaram decisão que prometem balançar o multinível. E claro, nós do Multinível News conseguimos algumas informações impactantes dessa migração. Acompanhe com a gente agora, já deixa o seu like, se inscreve em nosso canal, nos siga também no Instagram, arroba Multinível News. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pelo menos dois estriplos diamantes estão migrando para Maravilhas da Terra. E pode ter mais outros graduados confirmando essa movimentação também ao longo das próximas semanas. Confirmamos com o Alessandro Araújo, que agora faz parte do time da Maravilhas. Alessandro teve uma brilhante carreira na Opessência, onde chegou ao nível de duplo diamante e no Grupo Rinodê, chegou a triplo diamante mantendo seu título enquanto esteve na companhia. Alessandro também teve uma rápida passagem pela Lucy Lucy, onde chegou a triplo diamante também. Alessandro nos contou que todo o apoio e visão do seu novo patrocinador Renato Sodré influenciaram muito na decisão. E que realmente, na Maravilhas, a pegada é outra. O foco e o propósito da empresa são nas pessoas, nos produtos de altíssima qualidade e no plano de carreira que paga muito bem desde o novinho da base até os grandes líderes. Outro líder que também chega junto com o Alessandro para somar ao time de Renato Sodré é o André Borges. André foi triplo diamante na Rinodê. Teve uma rápida passagem pela Kles e também pela Lucy Lucy e agora defende a Maravilhas como a grande empresa do momento. E nós do Multinível News ainda conseguimos arrancar esse rápido depoimento do Borges. Fala galera, André Borges aqui, fazendo um vídeo rapidinho para o meu amigo News com um comunicado muito importante. A partir de agora, somos parceiros da empresa Maravilhas da Terra. Eu faço marketing de rede há nove anos. Essa indústria mudou a minha vida. E o que faltava no Brasil era um projeto focado em pessoas, em produtos, com propósito. Então você está convidado a conhecer o que vamos fazer nos próximos dias. Forte abraço, tamo junto. É isso aí pessoal. O incrível time de peso está se juntando para levar a missão da Maravilhas da Terra ainda mais longe. E se você quiser entender um pouco mais sobre o negócio MDT, você pode clicar agora no link na descrição do vídeo que certamente alguém irá te ajudar. E não acaba por aqui, hein? Tem mais migrações acontecendo no mercado e nós estamos de olho. Em breve voltaremos com mais novidades da Maravilhas e de outras empresas do mercado. Por hoje é isso pessoal. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Beijo do News. Tchau. 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 Tchau.